Sai o PF e entram os ultraprocessados. A alimentação na periferia piora. E o vilão é o preço dos produtos de Natura. Consumo prático e rápido também ajuda na escolha dos industrializados. Desperdício. O brasileiro joga por ano mais de 40 quilos de comida no lixo. O Brasil é o décimo país que mais desperdiça alimentos no mundo. Para quem cuida, falta cuidado. Cuidadores deixam de lado a própria saúde e não tem tempo para estudo. E estudantes aprendem desde cedo como lidar com o dinheiro. É educação financeira dentro da sala de aula. Você confere isso e muito mais a partir de agora. O NGT Notícias está lá no ar. O NGT Notícias está lá no ar.